Fala aí pessoal, beleza? Fiaspa aqui e bem-vindos a mais um vídeo e hoje trazendo pra vocês, acho que é o sétimo episódio de Digimon World, é sete ou seis, eu não lembro, eu já esqueci. E vocês devem estar perguntando, cadê o Leomon? Então galera, eu dei uma adiantada e como todos os Digimon morrem, eles morrem de acordo no ano 15, no ano 20, isso aí depende muito e ele viveu bem pouco mesmo, infelizmente, tá? Pode me xingar aí, mas pra valer eu fiz o MetalGreymon, na verdade eu ia fazer o Greymon, só que aí saiu tirando o Mon, aí eu falei, ah, vou fazer o MetalGreymon porque eu nunca tinha conseguido fazer um Ultimate na minha vida, nem todo o tempo que eu joguei e fiz aqui e é muito foda, velho, é desse jeito, chega pá na cara do cara e morre já, é muito foda. E vocês podem ver aqui, ó, que tem, aqui, você lembra que era o, como é que chama? Como é que você chama? Cheguei, deixa eu ver como é que você chama. Ô, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo, seu filho da mãe. Ah, o Betamon, o Betamon ele tinha uma lojinha aqui, né, certo? E pra adiantar, porque é chato que eu fique lá, eu fui lá no Meranomon, acho que é Meranomon não, Meramon, que é esse carinha aqui, ó, e ele, tipo, tem uma lojinha, no último vídeo que eu matei a Bird lá, esqueci o nome dela, ela, eu mostrei pra vocês que tinha uma loja lá perto, então eu entrei lá dentro e o que você tem que fazer? Se você estiver acompanhando, levando isso como um tutorial e tal, é, você vai lá e conversar e tem que fazer 3 mil de pontos e, e tudo mais. E esse aqui, carinha azul, que foi pra lá, eu não sei pra quê, ele veio pra cá, e agora a lojinha tá melhor, olha, pra vocês verem, ó, vou comprar, vou olhar aqui pra vocês. Agora tem, recover, antes já tinha, agora tem o recover médio e tal, tem algum CD, tem MPFLOP que eu vou comprar, que eu preciso, eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro, ó, não, 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 volta, tem alguns discos aqui e tem isso aqui, autopilote, que eu comprei, que é importante, aqui tá o pepino, pepino, moleque, é, esqueci o nome disso aí, é que quando ele precisa fazer necessidade, ele não vai precisar de ir no banheiro, Mas eu não aconselho você usar aquilo, e hoje a gente vai salvar 2 Digimons, que, que são, eu não vou falar, não vou falar não, então, é, aqui na Native Floreste, boa aqui, vamos descer aqui no, ah, deixa eu mostrar pra vocês, eu comprei alguns recover médio já, e, alguns recover normal também, é bom levar, se você for fazer a mesma coisa que eu, E comprei esses autopilote, pra que que serve? Se você der pro Digimon, ele vai engolir e, você vai ser teletransportado pra cidade, se você tiver na puta que pariu lá, do jogo, então é bem útil, e vocês vão vir aqui, ó, pra baixo, vocês lembram que a gente matou o Meramon? Então, então, ele fez aquele, aquela gaysagem toda de lá, de começar, sei lá, tremer as bases dele lá, e, abriu isso aqui, e logo de cara, de cara a gente vai ter nada, a gente vai ter esses bichos chatos aqui, esqueci que não é aqui, sai, 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 isso, agora é legal que, tipo, se as duas vim, sabe, me matar, um sai correndo de medo, E logo de cara, a gente vai dar de cara com, o Unimum, eu acho que é o Unimum, é, ele vai tá machucado, e, você precisa, eu não lembro o que que, eu vou dar um restore pra ele, que eu sou legal, toma um restore aí, pronto, Tá, vai pra cidade agora, vai fazer a musiquinha? Fez, eu não sei o que que ele vai fazer na cidade, deve vagabundar lá, não sei, porque eu não vejo ele na cidade, se alguém souber, pera, acho que eu sei, acho que é pra colocar iluminação na cidade, eu não lembro, e a outra tá meio, eu não lembro, acho que tá aí por aqui, eu sei que eu tenho que chegar na Gear Savannah, na Gear Savannah tem muito Digimon, e, ó, aqui tem uns discos, Deixa eu ver aqui, ó, o Mad Recover, isso é bom, depois eu tenho que pegar os outros CD lá, né, o Mad HP, isso é bom, tem que tomar cuidado, eu tenho que chegar na Gear Savannah, opa, ixi, o que é isso? Eu tenho que, tenho que ir no banheiro, ah, e aqui perto eu acho que tem, vamos lá, tem que ser rápido, senão ele vai fazer merda, vamos, não faz merda não, por favor, por favor, por favor, não faça merda, Literalmente, né, aqui, ó, acho que é aqui, não, não é aqui, droga, não, só não pode batalhar, então é lá de baixo, sai, 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 é aqui, então, é aqui, é aqui, é aqui, não, não é aqui, WTF? Ih, eu voltei no lugar da hora, então eu vou levar ele pra fazer a necessidade dele o mais rápido possível, porque senão ele vai fazer merda. Ah, caramba Droga E vai fazer merda Agora já era Vai, faz só merda, a gente pressa Ai, olha só como é que é legal Um ataque só Morreu É muito louco, velho Com o Metal Grimão a gente vai poder fazer muita coisa agora Ih, olha ele Ah, não fez merda Tá, vamos rápido 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 Vai logo, não faz merda não Não faz merda não Tá chegando o banheiro Vai, entra no cenário Chegou no banheiro Chegou no banheiro Vai, 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 vai Isso, boa Nossa Há tempo dele fazendo Agora ele tá com fome, eu acho Deixa eu olhar Tá com fome e quer dormir Então eu vou te dar um gigante mit Ainda tá com fome, né Se eu Olha, eu tenho 26 mit que eu comprei Porque eu precisava lá pra evoluir e tal Esse bichinho, velho Nossa, ele tem uma fome Meu Deus Dá medo O cara não para de ficar com fome Você vai Ah, agora ele não tá com fome mais não Beleza, vamos dormir aqui Só de boa na lagoa Vamos pegar mais um Mais três, né Eu acho Gigante What the fuck Não entendi porque que o meu Digimon ficou tipo Ele tava com as barrinhas tudo ch... Ah, é porque eu dei comida demais Nossa, vai ser burro É porque eu não vi o barulhinho Que droga Merda Eu fiz bosta, velho Eu sou muito burro Beleza, na hora que eu voltar lá No mesmo lugar lá Na hora que eu parei Eu volto Então, galera Voltei E eu acho que é por aqui, ó A gente entra aqui Vem desse lado aqui E É meio que uma volta no mundo Lá que você vai dar Desvia daqui Desvia daqui Acho que é Por aqui mesmo Tenho meras lembranças Se eu não me engano Tem um banheiro por aqui É bom Aqui, ó É um banheiro E do outro lado Acho que tem tipo A saída, sabe Que o Que a coisinha lá Liberou pra gente Ó, o drill tunnel Agora a gente pode sair aqui Fácil Pelo drill tunnel E aí, cara Valeu aí pela Consertada Lá do bagulho E tal Eu te amo agora Te amo eternamente I love you E aí, pode ir embora Ó Mais um Mais um que foi pra cidade Então vai ser três Ojes 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 O meu português É simplesmente foda Peguei isso aqui Porque isso aqui é importante Que é comida Se ele ficar com fome Só de boa na lagoa E gear savana É aqui, ó Os unimons Aqui Aí você vai lá Pro norte Lá, ó Lá na frente Quer ver, ó Essa música é muito da hora Tá, parei Ai Susto, véi E tá Esses gabumons rosa Que esqueci o nome deles Não chamam o gabumon Aí você vem pro norte Que de novo Está mais pra um tutorial, né, véi Mas não é, véi Porque eu não lembro de tudo Entendeu Só que antes de gravar Eu olho O que eu vou fazer Ó Chegamos no elecmon E é o seguinte Eu trouxe muitas recover Por causa disso Olha pra você ver Ai Toma Toma chulapa Na Não sei Não sei Então Ele vai te dar Três hits, ó Um Mas como a gente é foda, né, véi Porque a gente é foda Ó A gente é foda, amigão Aí ele vai falar Ah, você é foda, véi Que não sei o que Você levou três choques E agora você é homem É tipo assim, tá ligado? Aí vai pra cidade Simples Acho que dá tempo Pra mais um Não Não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou gravar Vai ser outro episódio Eu vou pegar mais outros Então Porque aqui tem muito mesmo E eu queria agradecer novamente Lá o Acho que é a Anibal O nome dele O nick dele Que ele me falou que Com o MetalGreymon Dá pra pegar um Digimon Você lembra que quando eu fui No cemitério, galera Pegar aqui fantasma E a casa não dava pra entrar Eu não sei se vocês lembram disso Mas eu lembro Então, com o MetalGreymon Dá pra entrar Então eu queria agradecer ele Dá um apoio lá no No canal dele Lá que ele faz Ele faz Alguns vídeos de monstros Se eu tenho alguma dúvida Eu vou lá e olho no canal dele Porque se eu não estiver lembrando E droga Você tá com fome E espero que vocês tenham gostado Do vídeo, galera Não deixe de avaliar Clicando no gostei E adicionando os vídeos aos favoritos Porque isso ajuda muito Na divulgação Queria muito que vocês deixassem Um comentário Com feedback Porque ultimamente Vocês nem estão comentando E tal Tudo bem? Tipo, o canal tá bem Sei lá Caindo Porque O feedback tá baixo 12 mil inscritos Nem a metade disso Vem os vídeos E eu gostaria muito Que vocês ajudassem Divulgando Clicando no gostei E adicionando os vídeos aos favoritos Que isso ajuda muito Na divulgação Ai, eu dei comida pra ele De novo A mais E me siga no Twitter Pra saber quando vai sair Os vídeos novos E tal E clique na E dê um curtir Na página do Facebook Lá Pra, sei lá Ficar por dentro Se você não gosta do Twitter Vai no Facebook É isso Valeu E aí E aí Obrigado.